O sargento JPS passou 21 anos em Itapitanga introduzindo um satanismo disfarçado de patriotismo e também passou 21 anos impondo ditadura sargental gay. Hoje, que a máscara do sistema está caindo por terra, fica com desculpinha desfarrapada, com a cara de sonso, fingindo que não sabe de nada, sabendo que ele provocou toda essa reação e toda essa bagunça social em Itapitanga, Bahia.